Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma live de pré-jogo aqui no canal. E a última live de pré-jogo do ano aqui. Tem noção com o passo rápido? Que saudade de vocês. Tem um tempo bom que eu não apareço, mas estou aqui para poder conversar com vocês sobre cruzeiro. A Lu, nossa membra, está aqui. Oi, Lu! Um beijo gigante para você. Seja muito bem-vinda. Eu ia falar obrigada pela presença, misturei tudo. É muito bom ter você aqui. Como é que você esteve nos últimos tempos? Eu estou bem, graças a Deus. E focada no cruzeiro. Infelizmente, temos só mais um joguinho. Mas o importante é o quê? É que essa Série B está acabando, né? Como a Luísa mandou aqui. Tchau, Série B. Se Deus quiser, para sempre. Tchau, Série B. Olá para a Nicole. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Então, pessoal, na live de hoje eu pretendo conversar com vocês sobre a temporada do cruzeiro. Como que foi, né? A gente falar um pouquinho dos pontos positivos, focar nisso. E, obviamente, fazer um pré-jogo de cruzeiro e CSA, que vai ser o jogo do ano, com certeza. Boa noite para o Jairo. Como é que você está? Tudo bem? Pois é. Gente, eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Agora que eu lembrei que eu tenho que ficar perto do microfone. O que acontece? Eu tive uns problemas, tive que ficar fora por um tempinho, mas estou de volta. E vamos fazer essa live de pré-jogo. Vai ter live de pós-jogo contra o CSA. E aí, durante a Copa, deve ter um conteúdo especial aqui no canal. Vou conversar com vocês sobre isso depois. Boa noite para o Geraldo. Boa noite para a Thalita. Boa noite para o Luiz Felipe. Boa noite para a Pathy, nossa membra. Oi, linda, tudo bem? Quanto tempo, realmente, eu estava bem afastada daqui, gente, por algumas questões pessoais. Mas agora já estou de volta, estou muito bem. E estou muito ansiosa para o jogo de domingo, né, gente? Quero saber como é que está a opinião de vocês aí sobre a expectativa. Oi, Beethoven. Ele falou quem eu acho que são os jogadores que devem ficar para 2023. Eu vou abrir aqui o SofaScore para a gente olhar, apesar que eles estão melhor pelo aplicativo do Cruzeiro, né? Porque o SofaScore está bem desatualizado em relação ao elenco. Para a gente ir falando quem já está garantido, quem não está, quem a gente acha que vai sair. Para quem ainda não tem o aplicativo do Cruzeiro, pessoal, baixem aí, que ele tem as informações tanto do masculino quanto do feminino. É muito bom de usar, tá? E aqui embaixo a gente vê o elenco. Aí a gente tem aqui no elenco, dos goleiros, né? A gente tem o Rafael Cabral, o Dani Viz e o Gabriel Mesquita. Rafael Cabral vai ficar, ele está confirmado para o ano que vem. O Dani Viz não está confirmado, nem o Gabriel Mesquita. O Gabriel, eu acho que ele não fica. E o Dani Viz, não sei também. Ele não teve nenhuma chance na Série B esse ano, então pode ser que seja um sinal que ele não vai ficar. Por mais que eu goste muito dele. Boa noite para o Wesley, tudo bem? Ele perguntou se durante a Copa vai ter live. Sim, vai ter live, vai ter conteúdo bem legal para vocês. Vou voltar a postar os adivinhas seleções lá no TikTok, lá no Instagram. Mas sobre live vai ter, comentando jogos. E eu vou conversar com isso, com você sobre isso daqui a pouquinho. A Pátia falou que está de folga hoje, aí que é bom demais. Boa noite para o Marcelo, nosso membro. Um beijo, Marcelo. Obrigado pela presença. Ele falou que está acompanhando direto de Boston, Massachusetts. Ele falou, domingo é vencer o CSA e o Novo Horizontino. Empatar que será o melhor fim de temporada possível. Exatamente. Deve fechar com chave de ouro um bendito de... Um rebaixamento para o CSA. Porque a gente é rancoroso mesmo. O Vinícius falou, boa noite, Fer e Kevin. Boa noite a todos. Boa noite. Mais? Fala mais. Boa noite, boa noite a todo mundo. Ela esqueceu de falar que eu estou aqui, tá, gente? Mas eu estou aqui. Amor, é porque achei que você ia mandar comentário. Não chegou. Não tem nenhum comentário seu aqui. Enfim, pessoal. O comentário dele não apareceu aqui, mas ele está aqui. Kevin está aqui. Estou aqui, estou vivo. A Lu falou, Fer, conta algum bastidor para a gente do Big Blue. Ó, então vamos falar de Big Blue e daqui a pouco eu continuo a falar do elenco, tá, gente? O Big Blue, para quem não sabe, para quem está por fora, vai ser um evento online, apenas digital e totalmente gratuito para a torcida do Cruzeiro, tá? Quem não fez a inscrição, deixei o link aí nos comentários para você fazer a inscrição. Então, clica no link e garanta a sua vaga gratuita, porque são vagas limitadas. E, bom, esse evento, ele contou com mais de 70 participantes, incluindo o Ronaldo, é claro, e vão ter vários painéis diferentes, vão ter vários assuntos e tópicos diferentes sobre o Cruzeiro. Então, vai ter um grupo de pessoas que vai contar um pouquinho sobre a gestão, um grupo sobre o marketing, um grupo sobre a comunicação, um grupo sobre o futebol masculino, sobre a temporada desse ano, um grupo sobre o futebol feminino, um grupo sobre o futebol de base, um grupo sobre a torcida, sobre, enfim, jogos memoráveis do Cruzeiro, um painel sobre ídolos. E foram vários convidados, né? Como eu falei, o Ronaldo, o Gabriel Lima, Dirceu Lopes, o Pessolano, o Broc, o Rafael Cabral, o Edu, alguns influencers também, vários ídolos, o Montijo também. E, inclusive, eu fui convidada para participar de um painel, que é o painel de jogos históricos, de ídolos, enfim, foi muito legal. E aí, o evento é totalmente online, né, gente, a partir do dia 16 de novembro, vai ser muito legal e é exclusivo para quem fizer a sua inscrição, então façam no link, corre lá, tá, para você não perder a sua vaga. E aí, o E aí E aí Teste, gente Esse computador meu Ele já está, assim, querendo Se despedir Assim que eu puder, compraria um notebook novo, gente Para fazer a live de mais qualidade Porque está triste Mas voltando no Big Blue O objetivo do Cruzeiro principal com esse evento É captação de dados Então ele entender a faixa etária dos seus torcedores Onde eles moram Para conseguir criar programas adaptados para os torcedores Só o torcedor ser mais efetivo Os projetos serem mais efetivos Então é muito importante que você faça sua inscrição Para o Cruzeiro ter os seus dados No banco de dados dele Para ele enxergar você ali como torcedor, tá bom? Boa noite para o JD O Fred falou assim Boa noite, Fernando Te assisto sempre aqui do Japão Um abraço para você Tamo junto Vamos, então, falar um pouquinho O que eu estava dizendo sobre O elenco para o ano que vem Então falamos de goleiro Então a gente tem aqui, né? Eu estou no aplicativo do Cruzeiro Está abaixo do aplicativo É muito bom Inclusive, gente Pelo aplicativo do Cruzeiro Você pode acompanhar as transmissões ao vivo Que o canal do Cruzeiro faz Como, por exemplo, de jogos do time feminino Para quem não sabe O Cruzeiro, no seu canal Está transmitindo os jogos Do campeonato feminino Campeonato mineiro E o Cruzeiro está na semifinal Ganhou o primeiro jogo da semifinal Por 3x0 Fora de casa contra o Berlândia E agora, domingo, vai enfrentar o Berlândia O jogo da volta Lá no Sesc Verda Nova Inclusive, o jogo do Cruzeiro Das meninas Vai ser aberto ao público Lá no Sesc Verda Nova Então, resgate-se ao ingresso Quem for sócio E for no jogo do Cruzeiro feminino Vai ganhar mil pontos do sócio Então, não perca essa oportunidade De ir no jogo do feminino, tá? E quem não puder ir presencialmente Vai poder acompanhar a transmissão Do jogo do feminino Pelo aplicativo do Cruzeiro Ou, então, no canal do YouTube Lembrando que Eu Sou a comentarista do canal do Cruzeiro Então Teremos a narração e os comentários E eu vou estar comentando Vai ser bem legal, tá, pessoal? Então, domingo, 11 horas da manhã Cruzeiro e o Berlândia O time feminino Então, tá Voltando ao elenco do Cruzeiro Aqui a gente tem o Broc O Broc vai ficar, tá? Ele foi? Só voltando aos goleiros rapidinho Que Tanto o Gabriel Mesquita Quanto o Denis Viz Têm contrato até o final de 2023 Mas existe a possibilidade De romper ele? Não sei Pode ser que talvez o Denis Viz Possa ser emprestado Porque o Gabriel Mesquita Se não me engano Dá por empréstimo no Cruzeiro, né? Então pode ser Que ele continue No ano que vem Com o terceiro goleiro Já com a vinda do Anderson, né? E o Denis Viz Possa ser emprestado Para ganhar a experiência, né? Mais rodagem Então Creio que deve ser O que vai acontecer É isso aí Então a gente vai acordar O que vai acontecer Com os goleiros Mas, assim Eu não sei se o Gabriel Mesquita Fica não, tá, pessoal? Vamos ver Então o Eduardo Broca Ele vai ficar, tá? Ele foi renovado Até o final de 2023 Até o final do ano que vem O Lucas Oliveira Também foi renovado O contrato dele Vai ficar aqui no Cruzeiro O Zé Ivaldo Ele Inclusive o Zé Ivaldo Ele é de Maceió, tá? A cidade do CSA Que eu tô vendo bastante gente Comentando aí Sobre o jogo do CSA Ele é de Maceió Será que ele torce pro CSA? Eu sei O Zé Ivaldo Não está garantido, tá? O Cruzeiro tem interesse Com o Zé Ivaldo Mas tem algumas questões Burocráticas Que ele tá enfrentando Com o Atlético Paranaense Principalmente a questão Financeira mesmo, né? Isso, a questão financeira Ele é um jogador Que não tá barato O Atlético parece que não vai De barato mesmo, né? Mas parece que realmente O Zé Ivaldo não deve ficar Diz que saiu até um negócio aí Que os colegas de escola Do filho dele Fizeram um vídeo de despedida Já com ele e tudo mais Então Entendi Parece que não fica mesmo O Zé Ivaldo Mandar um abraço Pro Matheus Gabriel Nosso membro Que tá assistindo Boa noite, Matheus Seja muito bem-vindo Obrigada pela presença Boa noite pro Luan também Um beijo pra você Obrigada por estar aqui Ele mandou um salve, Kevin Salve, Luan Vamos lá Continuando O Wagner Leonardo Zagueiro Também está de saída Mas ele tá confirmado Está de saída É É Eu falo com ele O Luiz Felipe Diga Luiz Felipe fica ou sai? Fica Luiz Felipe fica então Pro ano que vem Tem contrato até 2024 Vamos lá O Giovanni Acredito que fica Giovanni Acredito que fica Porque ele é muito O padrão de Entre aspas Contratação Pro ano que vem Que é jogador jovem Né Jogador com uma possível Venda Que gera um dinheiro Pro Cruzeiro Então o Giovanni Provavelmente fica No Cruzeiro sim Não tem nenhuma Nenhuma conversa De saída Tá O Romulo Não vai ficar Cruzeiro Optou por Romper o contrato E o Cruzeiro até Ofereceu pro Romulo Trabalhar na gestão Mas ele não aceitou Ele quer continuar Jogando futebol Mas não é que o Cruzeiro Monteu O Cruzeiro renegociou O contrato com ele Até o final desse ano E aí encerrando Ele vai embora É Eu usei o termo errado O Wesley Gasolina O Wesley fica Ele nasceu em Retirolândia Na Bahia Nem sabia que existia Essa cidade Ele nasceu 13 de março De 2000 É E a gente sabe Que o Gasolina fica Porque ele foi Trazido pra ficar Né Ele chegou no meio da temporada Já pensando em 2023 O Jean falou Fernanda Venâncio Quem dera É O Vinícius perguntou Se o Cruzeiro vai trazer Mais um zagueiro Provavelmente Acredito que sim Com a saída do Wagner Que nem era titular Mas Zé Ivaldo Saindo tem que trazer Pra ser titular Inclusive Kaique Permanece no Cruzeiro Inclusive Kaique É um jogador Que eu tenho Muita expectativa Em cima dele É um cara Que demonstra Muito talento Desde pequeno Mesmo Ele tá no Cruzeiro Tem muitos anos E eu fico feliz De ele receber A oportunidade Acho que no sub-14 Ele chegou no Cruzeiro Muito cedo Acho que foi no sub-14 Que ele chegou Então Eu fico muito feliz De ver ele Com essas oportunidades E já jogava Em escolinhas do Cruzeiro Antes disso ainda Exatamente O Jairo Falou assim Só não tragam O Thierry Do meu esporte Por favor Deixem ele aqui Thierry Desculpa Eu vi esse papo mesmo Que eu podia ter interesse Eu tinha conversado No Rafael Thierry É Thierry Na verdade É um R só É Rafael Thierry Nome diferente Ex-grêmio Assim Vou ser sincero Que não me agrada Muito o nome Considero Acho Uma opção melhor Dar mais oportunidades Para os zagueiros Da base Nós temos o Everton Que é jogador de seleção Sub-20 Tem o Juan Santos Que é zagueirástico Na base E vem recebendo Algumas oportunidades De ser relacionado Ao profissional Então Creio que É E a Luísa lembrou Que a gente já trouxe Um zagueiro Exatamente Já trouxe o Néves Já trouxemos o Néves É E o pessoal Deixou bem claro Também Que quer trabalhar Com o elenco Mais um chute No ano que vem Bem menor Que o que trabalhou Esse ano É verdade A Nicole perguntou Tem quantas pessoas Confirmadas para domingo A última parcial Que o Cruzeiro postou É de 60 mil pessoas Então vai ter Estádio Lotadíssimo Estou muito ansiosa Tá gente A Larissa perguntou Como o mercado argentino Está embaixo Será que teremos Muitos argentinos No Cruzeiro Muitos Eu acho que não Mas com certeza O Cruzeiro Está analisando O mercado sul-americano Está analisando Os jovens argentinos E pode ser que Chegue um aí Pelo menos um Para poder Completar esse além Vamos aguardar Eles vão estar especulando Aquele Almendra A doutora do Boca Se não me engano Dizem ser muito Bom jogador Volante 22 anos Bem novo também Então Muito interessante Como a gente percebe O Cruzeiro Está buscando jovens Vai ser um elenco De jovens Então se você Vem alguma página Por aí Que está especulando Somente nomes velhos De mercado Jogadores Que já estão Em fim de carreira Não acredite Se trouxer Vai ser muito Fora do padrão Vamos continuar Então a gente tem O Bidu Que provavelmente Não fica Porque o Cruzeiro Não está querendo Desembolsar O valor Que o Ani Está pedindo Então Porque para o Cruzeiro Ficar com o Bidu Ter que comprar E o Cruzeiro Não está querendo Comprar Então Infelizmente O Bidu Não deve ficar Não está fechado ainda Mas No momento Não deve ficar No momento A tendência Realmente é não ficar É Eu Eu ficaria feliz Se por acaso Renovar Se eu gosto Muito do Bidu Mas também Se não renovar Obrigada Pelo serviço Prestado Foi muito bem Mas para o ano que vem Acho que a gente Vai ter Boa Se você falar De outro Agora Inclusive O Silvio O Silvio Falou Para eu falar Um pouco Do Big Blue Ô Silvio Eu falei no comecinho Da live Então vou dar Mais uma resumida Aqui agora Para não ficar repetitivo Para quem Já está Desde o início Mas basicamente O Big Blue Ele é um evento Digital 100% online Para os torcedores Do Cruzeiro Serão Vários painéis Com Com conteúdo Para a gente E cada painel Tem um tema Então vai ter O tema Da gestão Comunicação Marketing Futebol de base Futebol masculino Futebol feminino Torcida Jogos históricos Ídolos E muito mais E é muito Conteúdo bacana Para a torcida Quem quiser participar A gente tem que Fazer a inscrição Porque senão Não vai conseguir assistir O link está Aqui na descrição Da live Aqui no YouTube Tá Faça uma inscrição Porque as vagas São limitadas Está escrito lá no site E foram mais De 70 convidados Que participaram Desses vídeos Que vão ser liberados Para vocês Ronaldo Dirceu Lopes Pessolano Gabriel Lima Edu Broc Pessolano É o Rafael Cabral Muita gente bacana Inclusive Eu estou participando De um painel Uma meia mortal Mas é o painel Que fala de jogos Históricos De ídolos Então vai estar Muito legal o conteúdo Mas ele só vai ser Disponibilizado Para quem Fizer a inscrição Porque o Cruzeiro Quer aumentar Sua base de dados E esse vai ser Um ótimo momento Para isso Então você vai ter Que fazer a inscrição Colocando sua faixa etária E seu endereço Então eles vão entender melhor Onde que a torcida Do Cruzeiro Está localizada E qual que é a faixa etária Para poder lançar Programas e projetos Melhores para a sua torcida Tá bom? Boa noite Para o Josmar Marques Nosso membro Um beijo para você Obrigada pela sua presença Josmar Tão junto demais Um abraço para você O Saio perguntou Por que eu não sou De camisa do Cruzeiro Gente Está muito frio Tipo muito frio Eu odeio frio Então eu estou de blusa Assim Tá? Porque as blusas de frio Que eu tenho do Cruzeiro Elas não protegem De verdade Essa aqui É meio que uma lã Assim sintética E ela bem quentinha Que eu estava precisando Um abraço Para a torcida do Bahia E um abraço Para o Paulinho Um beijo Um abraço Para o Léo Também que está sempre acompanhando Tamo junto Léo Como é que você está? E vamos lá O Lucas mandou assim Boa noite Feira ano que vem Você vai vir Para Curitiba Vai virar Atlético Paranaense E Cruzeiro No estágio Da Arena da Baixada O maior estágio Da América Latina Com o tempo retrato Ô Lucas Se eu puder E tiver condição Eu irei em todos os jogos Do Cruzeiro Porém Não consigo Prometer isso Por causa de dinheiro Obviamente E por causa De calendário Também Mas Se eu tiver A oportunidade Se for uma data bacana Que eu conseguir conciliar Para ir Pode ser certeza Que eu vou Acompanhar vocês Pessoal Eu vou só continuar Aqui o assunto E já volto Para ler os comentários Boa noite Para o TIEBHMG Tamo junto Vamos lá O próximo nome Que a gente tem Do elenco atual É o Marquinho Cipriano Que ele Vai ficar Para o ano que vem Porque o Marquinho Cipriano Ele veio Já pensando Cruzeiro já trouxe Ele pensando No ano que vem Então Ele vem Para A gente não sabe Se ele vai ser titular Até porque o Kaique Está ganhando mais chances Que o Cipriano Então Ele está Para compor o elenco Mas eu gosto do Cipriano Acho que ele tem futuro sim O Cipriano Conviador de saque Inclusive Ele joga Tanto na Na lateral Ala Ou ponta esquerda Inclusive Também Que é Onde ele surge Na carreira E é o que eu estava falando Também da questão Da lateral esquerda Porque o Cruzeiro Tem o Kaique E o Cipriano Que são muito boas opções E ainda tem o Rafael Santos Que está emprestado ao Curitiba E deve voltar também Para o Cruzeiro Mas eu acho que ele vai ser Emprestado em novo Não Acho que não O Cruzeiro Ele tenta manter Para uns uns 3 jogadores De cada Não Mas eu acho que ele vai trazer O Cruzeiro vai trazer Vamos aguardar para ver Eu só estava rindo Que eu estava lembrando Né gente Que eu comprei Esse negócio aqui Eu comprei esse negócio aqui Para a gente colocar Os jogadores Os figurinhos dos jogadores Né Que eu não sei nem Por onde eu De mais esses figurinhos Eu tenho as figurinhas Na copa Mas lembra Vamos pegar uma figurinha aleatória Que é do Phil Folder Que eu tinha feito Umas figurinhas Dos jogadores Quem é das antigas Aqui do canal Vai lembrar Eu tenho que fazer Essas figurinhas de novo Porque é muito mais fácil Eu falar de um jogador Mostrando a figurinha Assim Eu acho que fica Muito mais bacana Então para o ano que vem Prometo que eu vou providenciar As figurinhas Para a gente conversando Assim Eu acho muito legal Ou então eu posso ser Uma pessoa tecnológica E colocar a foto Da pessoa aqui na frente Mas eu sou da velha guarda Eu gosto de figurinhas Então vamos lá Para o próximo jogador Juan Christian É Juan Christian Eu já não sei Ele começou a jogar Esse ano Ele veio Trabalho a lesão Aqui Não conheço Ele veio Trabalho a lesão Aí o Cruzeiro Resolvi dar uma chance Para ele Você acha que fica? É jovem Eu acho que fica É Vamos ver Mas também Não está Muito confirmado E também não está Dispensado Vamos aguardar Juan Christian Deixem nos comentários O que vocês acham deles O SEC 1921 Obrigada pela pergunta Vou responder Só acabar aqui Esse assunto William É Deve ficar até William Oliveira Nosso querido William Oliveira Infelizmente Tudo indica Que ele não fica O Venan soltou Essa informação Ficou muito triste Foi isso Porque eu gosto muito dele Acho que ele tem nível De série A sim Mas Cruzeiro optou Por não ficar Então Até então Até então Cruzeiro optou Para não ficar Temos mais um jogador De Alagoas Que eu não sei Para qual time Que ele torce Que é o Neto Moura Ele é de Atalaia E ele fica O contrato dele Foi renovado E o Neto Moura Fica Para mim Foi um dos melhores Jogadores da série B Então está mais confirmado Ainda bem Até 2025 Amém E agora a gente tem aqui Léo Paz Léo Paz Não fica Está indefinido Também Mas eu acredito Que não Eu acredito Que não fica Não conseguiu apresentar Muito assim E conviveu Com muitas lesões Também O Léo Paz Eu acho Ele é um jogador Regular Tipo Eu não acho ele Ótimo Mas também não acho ruim Acho regular Só que o problema É que ele machuca muito Então assim Não vale a pena Né Não compensa Próximo jogador Felipe Machado Que também está Confirmado Para ano que vem O contrato dele Foi renovado Eu tenho certeza E pediu Foi O próprio Pessoal É Temos aqui Xay Que veio esse ano Mas também O Xay Não fica Não agradou Tem um Samuel Também de Maceió Olha que tão Jogador de Alagoas Que a gente tem Maceió O Xay O Xay Não fica Infelizmente Eu digo muito infelizmente Porque eu Tinha um pouquinho Mais de expectativa nele No Botafogo Ele foi muito importante Aqui não conseguiu sim Então O Xay Está sendo Conviveu com muitas lesões Também Também Mais uma aqui Que vocês nem devem Lembrar que existia Fernando Canezinho Não fica Obviamente Porque não jogou Nada na série B Jogou no Mineiro Pareceu que E bem no ano De repente Desapareceu Teve uma lesão E desapareceu Pois é Temos agora Pedro Castro Que eu acho Que não fica Né Eu vou dar A minha opinião Eu acho Que ele vai ficar É Ele Acredito que ele convenceu Nessas últimas atuações Ele conseguiu demonstrar Um nível muito melhor De futebol Do que ele demonstrou Durante o ano Mas Até que ele foi afastado Ficou muito tempo Sem jogar E E agora ele Do jogo Contra Acho que foi o jogo Contra o Fluminense Né Para cá Ele voltou a ser relacionado A alguns jogos E Até no jogo Contra o Fluminense Inclusive Ele entrou muito bem Naquele jogo E desde então Ele vem recebendo Algumas oportunidades E vem aproveitando É Vem fazendo Algumas boas atuações Ele nunca comprometeu É Então eu acho Que o Pessolano Talvez queira ele Para continuar Com o bom de elenco É verdade É E Aí o Luan Ele falou assim Cruzeiro tem que olhar Com muita atenção O mercado sul-americano Dá para trazer Bons jogadores Bem mais acessíveis Jogadores que atuam aqui Também acho Que é uma boa olhar E o Cruzeiro está olhando E a gente tem até Facilidade De ter um técnico Que é Né Estrangeiro já O Pessolano então Vai ter uma facilidade Maior de comunicação Até com os jogadores É Sul-americanos Enfim Que falam espanhol Então é bem bacana isso É A Larissa mandou Mercado sul-americano Está ótimo para time brasileiro Está mesmo E Bom Então o Pedro Castro A gente não sabe Se ele fica ou não Está indefinido Totalmente indefinido Vamos lá Pablo Siles Não fica Tá Pablo Siles Não fica Coitado Assim Nem teve tanta culpa dele Porque ele não teve tanta chance E na chance que ele teve Ele não conseguiu fazer nada demais Assim né Não apresentou nada de Diferente Não É Diferencial né É Para ganhar a chance de continuar O Afonso mandou Boa noite para a galera aí Boa noite Afonso Tudo bem O China está mandando aqui Do Poveta Vamos falar sobre possíveis nomes Mas é um jogador que Pode ser que agregaria para a Série A Não sei porque eu nunca vi ele na Série A Interessante Não é tão Não é tão Não é tão João Paulo Acho que não fica João Paulo é um jogador que eu acho ele bom Só que por ele ter ficado a Série B praticamente inteira fora por causa de lesão Deve ter atrapalhado no planejamento né Então provavelmente não fica mas se ficar também eu não me surpreenderia Segundo o Transfer Marques tem contato até o final do ano que vem também Então vamos ver a situação também que vai ficar ali A gente tem Daniel Júnior Deve ficar né Por ser jovem Daniel Júnior nasceu em 2002 Então um menino jovem Já mostrou que tem potencial Por mais que ele tenha as limitações dele Mas tem muito a crescer Deu as oscilações principalmente Oscilações Boa noite para o Wilton Ou o Wilton Tudo bem Bom Temos aqui Edu Que ficará para o ano que vem né Confirmado Edu para o ano que vem Temos Já já Fica ou não fica Cruzeiro tem vontade Pelo que olhei o Cruzeiro tem interesse Mas depende do Atlético Paranaense Depende de essas questões Financeiras também Cruzeiro não está tendo muita facilidade de negócios Com o Atlético Paranaense A gente já sabe né Acabei de descobrir uma coisa Eu achava que o Jajá chamava Diego Ele chama Jair Não, mas alguém que não é Diego É Jair É Jair Diego É Por isso que eu Ele deve gostar do primeiro nome Enfim, vamos lá Rafa Silva Vá E aí Bom O Rafa Silva é um jogador que ele tem uma Uma qualidade absurda Ele assim No auge Em alta forma Em boa forma Ele joga demais Tanto que ele tem mercado ainda Na Arábia Enfim Nos times Do Oriente Médio Ainda tem Só apesar da idade Pois é Apesar da idade Ele tem Ele gera esse interesse Em vários países Em vários times De outros lugares Então o Cruzeiro Tem essa concorrência E temos a questão das lesões Porque O Rafa Silva Ele tem Muito problema com a lesão A gente já percebeu Não é de hoje Então Não sei O Cruzeiro tem até o interesse De ficar Mas o problema é que Os times Oriente Médio Tem muito dinheiro E eles não vão oferecer Menos que um milhão de reais Por mês Para o Rafa Então Aí vai ser muito A questão Se o Rafa Querer ficar ou não Também Porque a gente Não vai igualar Nem chegar perto Desse lado E o Rafa Silva É uma coisa Que eu sempre Bate na terra É um dos poucos Jogadores Que em forma É nível de Série A Do nosso elenco Fácil Em forma Ele é muito Série A Em forma Ele é nível Série A Assim Tranquilamente Seria titulado Em vários times Obviamente Não todos A gente sabe Por questões óbvias Mas Em boa parte Dos times Da Série A Seria titular Então É um jogador De muito bom nível Mas Quem tiver questão física O Júlio Soares Mandou uma boa noite Boa noite Para você E para a galera De Ribeirão Preto Tamo junto Boa noite Para o canal Cru Ele perguntou Qual a expectativa Para o jogo Vamos conversar Sobre o jogo Daqui a pouquinho Tá Um grande abraço Para você Um abraço Para a Janaúva Para a Minas Gerais Tamo junto A Larissa Falou assim Rafa Silva Lesionado Marca mais gol Que qualquer jogador Que tá no banco É triste Ter que concordar Larissa Mas é verdade Bom Próximo nome No valor Fica ou não Aparentemente Não vai ficar Mesmo assim Sendo A torcida Se divide bem Com relação a ele Ele é um jogador De muito De elenco De grupo Mas Pelo que tudo indica Realmente ele não fica Deve voltar Para mudar Que ele é neutralizado Moldavo Para quem não sabe O Luvanor Eu Assim Se fosse depender De carisma Ele ficava Com certeza Mas se a gente For olhar Futebol Em si Eu acho Que ele ficaria Dependendo de uma Série A Então Vamos aguardar Para a gente ver Informação Daqui a 30 minutos Vai acontecer um jogaço Náutico e Ponte Preta Nossa Náutico e Ponte Preta Quero muito assistir De um Estou muito ansiosa Aquelas O Luan falou assim Houve uma notícia Especulando o interesse Do Tigres Do Edu Se chegasse uma proposta Vocês venderiam Edu representou demais Mas para mim Teria que ver O valor Se fosse bom Teria que olhar E tem outra questão Envolvendo isso também Que o Cruzeiro Tem uma dívida Com o Tigres Por causa do Rafael Sobres Até hoje Tu pagou? Até hoje Meu Deus Então Tem essa questão Da dívida Que teoricamente Também facilitaria Uma possível negociação Com o Edu Entendeu? De liberar o Edu Para lá Primeiro a gente Tem que ver também A questão Se o Edu Iria querer Não sei se o Edu Quer jogar no México Mas Exato Que Por isso O futebol mexicano Paga bem Não Mas é nem a questão Disso assim Não é a questão De tipo Jogar fora do país Assim Eu vejo o Edu Muito É Não sei Um cara que gosta Muito do Brasil Assim Acostumado aqui Eu não sei Se ele jogaria No México Não Mas Tem o seguinte Também Que o Edu Ele não Já tem 29 anos Nunca jogou fora do país É Então Ele nunca Chegou fora do país Então Às vezes O cara Quer Mas será que É uma escolha própria Ou será que É porque Ele nunca teve proposta Não sabemos É É Mas assim Sobre o Edu Se fosse um valor Bom Eu venderia Assim Porque Por mais Que eu goste Muito dele É um cara Que realmente Apresentou muito Foi nosso artilheiro Foi muito importante Para esse ano É Eu acho Eu acho que a gente tem condição De trazer Um substituto Não digo Um substituto De carisma Mas de futebol Eu acho que é possível Trazer Mas eu sou muito grata Por ele É Próximo amigo Vagninho Sei Muita gente Nem lembra Nem lembra Que existe Eu lembrei Que ele existe hoje Por causa do vídeo Que você postou Lá Do elenco Brincando lá Chamaram ele de quem mesmo? De Nossa Não esqueci Não esqueci É muito engraçado Tá Vamos lá Rodolfo Rodolfo não fica Não fica Não fica Mas Eu vou te falar É um jogador Que assim Não tem Nem um pouco De Nem um bingo De raiva Nada dele Ajudou Mesmo com a limitação dele Ajudou em muitos momentos E Depois Ele se encontrou Numa outra função Fez até umas partidas Interessantes Mas De forma alguma Não teria Por ano que vem Sim O Rodolfo é um cara Que ele tem Muita raça Ele tem Muita força de vontade Ele é muito humilde Porque Tanto O xingamento Que ele recebeu aqui Ele nunca revidou Nem meio Quando ele fazia gosto Você não viria provocar A torcida Tipo assim Fala mais de mim Você não viria Então assim Ele é uma pessoa Parece que é uma pessoa Muito boa De coração Bom Desejo muita felicidade Pra ele Por mais que ele tenha As limitações Ele é uma pessoa Que não merece ódio Ninguém merece ódio Mas eu digo assim Não merece Nem de raiva Da torcida Caiva Crítica Deixa ele ser feliz Assim Eu concordo que Pra Série A Eu não renovaria Não levaria Mas assim Eu tenho uma gratidão Por ele São um cara muito humilde Muito de grupo Um cara que nunca Trouxe problema Nunca encheu o saco De nada Ele ainda fez gols importantes Como o gol contra o Remo Lá na Copa do Brasil E o gol contra a vitória Contra o Londrina É Ele foi muito importante Ele foi muito importante Por mais que Tadinho Ele é muito tadinho O problema é que Os primeiros jogos Ele foram bem ruins Aí depois Quando ele foi acordar Já era Então se ele já não gostava Ele se encontrou Numa outra função Fazendo Uma movimentação Muito boa Fora da área Principal Por incrível que pareça Porque eu achava Que ele era mais De área Não Ele movimenta Ele movimenta muito Ele sabe Já não Movimentar A marcação Nisso ele é muito bom É verdade O Charles falou Aquilo do Rafa Silva Que se lesiona muito Mas o futebol é bom É isso aí O Charles falou Luva não Eu queria ele como amigo Chava pro Rafa De comemoração das três O Davi perguntou Quem que eu queria Que voltasse ao Cruzeiro E jogasse a temporada De 2016 Arrasca é Só que a gente não tem dinheiro Boa noite pra Eduardo Ele falou Live super bacana Um grande abraço De Timóteo Um beijo pra Timóteo Um beijo pro Vale do Aço Tamo junto pessoal Valeu aí Eduardo Boa noite pro Joel Tudo bem Vamos lá Próximo Esteninho E aí? Obrigado Tidíssimo Boa ano que vem Esteninho fica Evoluiu muito Desde o retorno dele Da Itália Nossa senhora É outro cara O empréstimo pra Itália Fez muito bem pra ele Voltou um outro jogador Muito mais maduro Agregou Fez gols decisivos também Então Fica com certeza Fica com certeza E ele tem o perfil Que a gente sempre fala aqui Que é Dessa gestão Ronaldo Que é jogador jovem Que é o perfil que a gente Quer 19 anos Não só assim Pelo futebol em si E pelo que vai contribuir Dentro de campo Mas pensando em uma futura venda Tá? Porque o Cruzeiro Quer se tornar um clube sustentável E um clube pra ser sustentável Ele precisa Vender jogadores Uma certa frequência Pra poder fazer ali O dinheiro girar E entrar Não adianta fazer Como o Cruzeiro fez em 2019 E companhia Que só terou jogador velho E fim de carreira Porque isso não gera nada pra gente Aí eu vou ler o comentário do Luan Que é um comentário muito bom E eu acho que resume Todos os jogadores Que é o seguinte Ficando ou não O fato é que todos Marcaram seus nomes Em nossa história Todos de alguma forma Ou em algum momento Contribuíram com a nossa volta Isso é verdade E Tadinho do Vagrinho Ele fez jogos bons, tá? No Mineiro Os dois primeiros jogos dele No Mineiro Jogo contra o RT Ele ficou muito bem Depois daquela expulsão Contra a América Tá bom Ingratável Ele fez três jogos bons Mas Eu sou muito, muito, muito Grata por todos os jogadores É incrível Como a gente teve um elenco Totalmente O contrário Do problemático Sabe? Que em inglês Tem a palavra Unproblematic Mas em português Eu não sei se tem Qual que seria a palavra Contrário do problemático Tranquilo? Mas eu não queria falar Tranquilo Eu queria falar Não problemático Por favor Mas enfim Deu pra entender O que eu queria dizer, né? Só a galera Com muita raça Com muita vontade Está aqui Muita humildade Muito Gente Coração grande Jogadores que Deram a vida Representaram o Cruzeiro Vestiram a camisa Então Eu sou muito grata Por todos 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 Eles vão sempre ser lembrados Pela gente E fica até Uma tristeza De pensar Que vai mudar Eu fico Quem que vai vir Como é que vai ser Esse elenco novo Dá aquele aperto, né? Quantos ingressos Venderam para domingo? Mais 60 mil Tá, pessoal? Mais 60 mil Boa noite pro Nilson Obrigado pelo comentário Um beijo pra você O Alexandre falou Estênio será Fortuna para Cruzeiro Obrigado pelo comentário Alexandre, um beijo Assim esperamos Se Deus quiser O Charles falou Vagninho joga em qual time O Eduardo falou Vagninho a lenda Mas talvez no grupo O Vagninho ajudou o Kevin Ah, tá, desculpa Achei que ele ajudou o Kevin No grupo, né? Ah, com certeza Ele parece ser A questão de grupo Vagninho Rodolfo Todos esses caras São muito importantes A questão de grupo Principalmente No valor, então No valor, é isso Gente, próximo nome Bruno Rodrigues O Bruno fica Porque Ele já foi Trazido para o Cruzeiro Essa temporada Já pensando em 2023 Porque ele é um jogador De Série A Não tem que discutir Bruno Rodrigues É de Série A Ele se destaca Nesse time do Cruzeiro Desse ano Ele é diferenciado Então Não tem o que falar Vamos lá Lincoln Lincoln veio De fato O Cruzeiro trouxe Com a possibilidade De ele Entrar pro ano que vem De ele ser uma peça importante O problema é que ele não Conseguiu fazer seu nome Então É possível Que o Lincoln Vai embora O Cruzeiro Contratou ele Até o fim do ano que vem Porém Com a possibilidade De romper o contrato No meio No fim do ano De mandar ele embora No fim do ano Então Tudo indica Que o Lincoln Não fica Tá Então Esses foram Os jogadores Desse ano Tá O Sancler Mandou uma mensagem Boa noite pra você Um abraço Pra Portugal Viu Então Gente Amor Deus podia pegar Um pouquinho de água Que agora Deu sede Gente O que que acontece É um elenco Que eu só queria Agradecer Gente Uma galera Muito simpática Muito honesta Muito humilde Que deu a vida Em campo Que deu muita raça Vão fazer Falta pra gente E agora A gente já começa A pensar no ano que vem Né No próximo elenco Por mais que ainda Temos um último jogo Então vamos falar um pouquinho De Cruzeiro e CSA Que é um jogo Que vai Chamar muita atenção Só não chamará Mais atenção Que Ituano e Vasco É Ituano e Vasco Passou pra 16 ou não? Não né 18 e 30 mesmo Infelizmente Será no mesmo horário Ituano e Vasco É um jogo Que eu estou muito ansiosa Pra assistir E eu quero saber A opinião de vocês Também O que vocês acham Que vai acontecer É Bom Sobre Cruzeiro e CSA A gente tem a expectativa De ganhar do CSA Pra acabar Com essa maldição Que existe Em cima do time A gente não ganha Dos caras Acho que Desde 2013 Algum tipo Então Seria muito interessante Uma vitória Em cima do CSA Mas não Não somente Por ser esse clube Mas também Porque a gente quer Levantar a taça Em grande estilo Com a vitória Então Eu estou muito ansiosa Quero saber Quem de vocês vai no jogo Deixem nos comentários Eu estou super garantida Estou muito ansiosa Pra partida E assim Vai ser demais Gente Deixem nos comentários O Luan perguntou Do Rodinei Gente Eu vi notícias Do Rodinei Que o Rodinei Iria pro Atlético Confesso que Eu não sei Se procede Isso que o Rodinei Iria pro Atlético Mas o Atlético Estava muito interessado Nele Mas eu não vejo Ele vindo pro Cruzeiro Pela questão Do perfil dele De ser um jogador Mais velho Né Bom Pelo menos eu acho Que ele é mais velho Deixa eu ver quantos anos Que ele tem aqui Ele tem 30 anos É Não é idoso Né Mas Pro perfil De contratação Que o Cruzeiro Estou olhando 30 anos É velho Né Então Acho que o Cruzeiro Não estaria não E também o salário dele É muito caro Acho que Acho que não se encaixaria A Paty falou Vamos bater o recorde No meu minerão Não espero nada Menos que isso O Eduardo falou Só pode comemorar o acesso Que é ajudando pro Pix Rafael perguntou Vendeu uns 61.600 já? Ô Rafael Eu vi o Cruzeiro falando No Twitter Que ainda tinha alguns camarotes Do minerão Então Acredito que ainda faltam Alguns camarotes Pra poder Finalizar Tá? O Cruzeiro postou um tweet Um minuto atrás Da venda de ingressos Então não se esgotou ainda Boa noite pro Robson O Sanclério falou Fê O que você acha Do volante do Boca Que pode vir? Adoro seus comentários Nos jogos Sub-20 feminino Você é top Obrigada Sanclério Aproveitar pra fazer aí A propaganda Pra quem Ainda não sabe E não me acompanha Gente O Cruzeiro está transmitindo Os jogos Do Campeonato Mineiro Feminino No canal oficial E eu sou a comentarista Lá dos jogos Eu tô muito feliz Com essa oportunidade Muito feliz Com essa chance De verdade Eu sou muito grata Pelo Cruzeiro Ter me enxergado Ter me chamado pra lá E domingo Pessoal Vai ter Cruzeiro E Uberlândia Tá O jogo vai ser Obrigada O jogo vai ser No Sesc Venda Nova Se você quiser ir Presencialmente Pode ir Tá bom Pode retirar seu ingresso E se você quiser Acompanhar pela internet O jogo vai ser transmitido No canal do Cruzeiro E no aplicativo também Pode baixar o aplicativo Do Cruzeiro E eu estarei lá Comentando E Estou ansiosa pra isso Vou beber água E quando eu bebo água Meu amor Vai responder a pergunta O que você acha Do volante do Boca Que pode vir? Jovem Muito bom jogador Porém a concorrência Ser pesada Porque o empresário Tá oferecendo ele Pra Deus e o mundo Sério? Já ofereceu Palmeiras, Flamengo Atlético Todo mundo E pro Cruzeiro Inclusive também Vamos ver Ah, ele tá sendo oferecido Né? Esse que é a questão Foi tipo o Cruzeiro Que achou, né? É, não Parece que o Cruzeiro Entra em contato Com alguma coisa assim Mas Também o empresário Sabe oferecendo pros times Manda um abraço Pra Kelly Ela falou Eu vou no jogo Vou sair amanhã Uma e meia da manhã De Monte Claros Jesus Boa viagem Kelly Voltando a falar aqui Do Agostinho Almenda Eu vou ler aqui Uma matéria Sobre ele Pra gente Conhecer um pouquinho Melhor então Sobre o Agostinho Almenda Na verdade Que a gente conhece Ele como isso Né? Ó Ele nasceu Em Caceros Que é uma cidade Da província De Buenos Aires Na Argentina Ele iniciou A trajetória dele Nas categorias De base Do Boca Passou pelo sub-17 Pelo sub-20 Da seleção Tá? E em 2018 Com 18 anos Ele foi promovido Ao elenco profissional Foram apenas Cinco partidas No time de cima No primeiro ano E curiosamente Uma delas Foi justamente Contra o Cruzeiro Né? Na vitória deles Por 2x0 No jogo de ida Das quatro de final Da Copa Libertadores É Ele entrou Aos 39 minutos E fez o primeiro jogo Na Libertadores Em 2019 Ele viveu Um momento De maior destaque Ele fez 23 partidas 18 como titular E marcou Um gol Ele é volante Tá gente? O bom início dele Levou o Napoli A oferecer 29 milhões De dólares Pra contratá-lo Mas o então Presidente do Boca Decidiu recusar A proposta Achando que o garoto Iria se valorizar Depois de um 2020 Com apenas Sete jogos Ele voltou A ser mais utilizado Em 2021 Titular do time Fez 33 partidas Marcou 4 gols E deu 2 assistências Até que em 2022 Ele perdeu espaço No elenco O que ocasionou Uma briga com o técnico Tá? Sebastião Batalha Insatisfeito com a reserva Ele reclamou com o treinador E foi afastado de vez Ó, aí já Já há um negócio Que já me abre o olho Que ele é um cara Que não aceita Ficar na reserva Então já não é interessante Que a gente gosta De um elenco mais humilde E que sabe Entender seu momento Mas aqui eu falo Pediu desculpas Mas não deu certo Mesmo com a mudança De treinador O Rui Barra Assumiu o quarto Ele continuou longe Dos jogos Esse ano Ele entrou em campo Apenas duas vezes Ao todo Ele soma 69 jogos 6 gols 4 assistências E 5 títulos Pelo Boca Diante do cenário Adverte Que ele passou por lá Ele começou a negociar Com clubes do México E do Brasil Ele quase foi transferido Para o Santos Essa temporada Mas o negócio Não foi fechado Então A gente tem Um jogador Que demonstra De qualidade Inclusive eu tenho certeza Que o Boca Arrepende até hoje Não ter vendido ele Para o Napoli O que sobe Milhões de dólares Mas depois Ele apresentou Uma certa queda Enfim É bom Saber que é um jogador Novo e tal Mas me preocupou Essa questão De ele ter brigado Porque estava Na reserva O Luan falou assim Almendra Acho bem difícil de vir Mas uma coisa Que me preocupa É a questão de grupo Exatamente A questão de grupo Que é uma coisa Muito importante Para o Cruzeiro Boa noite Para o Hermelinho Do Francisco Um abraço Para São Domingos Do Prata Boa noite Para o Edmo Santos O Joel falou Vejo todos os jogos Fernanda Inclusive acho que você Deveria comentar Os jogos de vôlei Também Obrigada Joel Bom Eu confesso que Para poder comentar Os jogos de vôlei Eu teria que estudar Um pouquinho mais Porque eu não conheço Muito a fundo As regras do vôlei Mas seria muito legal Pensar um dia Quero até saber Se vocês têm interesse Pessoal De eu começar a trazer Também conteúdo Do Sada Cruzeiro Aqui para o canal Não sei se interessa A vocês Mas se por acaso Vocês falarem Que gostam E tal Eu posso tentar Começar A trazer uns vlogs Começar a trazer Algumas lives Falando sobre o jogo Porque a gente tem O melhor time De vôlei do mundo Então é muito interessante Acompanhar O Alvin Silva Falou Ituano vai ganhar Do Vasco Porém na quarta-feira O STJD Vai punir o esporte Vai merecer Do time carioca O que vocês acham? Eu acho Que assim Eu não sei Se o Vasco Realmente vai ganhar Esses pontos Só um minutinho Essa água Você pegou Da torneira E da É Eu acho Que eu não sei Se o Vasco Vai ganhar os pontos Porque parece Que foi apresentada Também agora Uma denúncia Contra o Vasco Que pode acabar Prejudicando ele Eu acho Que assim Se o julgamento Tivesse sido ontem Eu acho Que ele teria Ganhado os três pontos E depois Cabrinha Recurso Não sei o que Não sei o que Mas agora Como foi adiado E ainda apareceu Uma denúncia Contra o Uma não Duas denúncias Contra o Vasco Acho que isso Talvez vai pesar Um pouco Contra o Vasco Porque Querendo ou não Também ele Foi um pouco Causador Da confusão Também Por meio De um jogador Né Aí tem que ver Como que o STJ Também vai avaliar Isso tudo Né Realmente É bem difícil De falar Qual é a coisa É Na bola Acho E torço Para que o Tuano Ganhe do dia Amém Vamos ver Aqui os comentários Onde é que eu tinha parado O Alexandre falou Se o Tuano Jogar com o Vasco Como jogou Contra o Cruzeiro Vasco já era É verdade Sebastião Queiroz Mandou assim Titular em 2023 Rafael Deve ser o Cabral Lucas Oliveira Brock Wesley Gasolina Neto Moura Bruno Rodrigo Ou Brock Oliveira Contra o Zagueiro Com mais qualidade Os dois vão jogar muito Wesley é bom No Fla Jogava muito Com certeza Eu acredito que Esses jogadores Que você falou Devem ser os Flares Talvez Vamos ver Talvez o Brock Não Mas eu acho que o Brock Vai ser esse Vamos aguardar para ver O Josmar falou Adorei seus comentários Nos jogos femininos Obrigada O Lucas falou O Cruzeiro O Cruzeiro vai brigar Por Libertadores Copa do Brasil Sul-Americana Vocês vão brigar Para não cair Enfim Então O Cruzeiro Ele não vai montar Um elenco Para disputar título Isso é fato O Cruzeiro Não tem objetivo Institucional De ser campeão De Copa do Brasil E qualquer outro Torneio Talvez do Mineiro Do Mineiro Pode ser que sim Mas dos outros Campeonatos Não Porque O Cruzeiro Ele está com uma Uma questão financeira Não tão boa ainda Não está péssima Como já esteve Mas também não está No ideal Porque o Cruzeiro Ainda tem milhões E centenas e centenas Centenas de milhões De reais em dívida E o Cruzeiro No próximo ano Ele vai priorizar Pagar essas dívidas Que é o correto Né pessoal Porque qualquer um Que entende o mínimo De dívidas Né E de Financeiro Aí De educação Financeira Sabe Quanto mais Você Posterga Pagar Uma dívida Mais juros Você tem E mais caro Essa dívida Vai ficar Então por que Você não paga Ela antes Se você tem O dinheiro Então o Cruzeiro Vai tentar pagar Essas dívidas Ano que vem Daqui a dois anos E tal E vai montando Um time bem humilde E aos poucos Buscar aí Melhores campeonatos Lembrando Que não é impossível Um time De baixa renda Vamos dizer Um time Mais humilde Conseguir Boas colocações Porque por exemplo A gente tem Gente O América Que tem um time Humilde Um time que não é Tem uma das menores Folhas Fariais Um time mais humilde E tá em nono Colocado Nono colocado O América Tem 49 pontos O Atlético Que é um time Super caro Que tem estrelas E um time Que tem um Belo de investimento Pra não falar outra coisa Tá com 52 São três pontos De diferença Então nem sempre Dinheiro Significa Títulos Nem sempre dinheiro Significa Melhores colocações Por mais que Obviamente Ele ajuda Pra caramba Então vamos Aguardar pra ver O Gil perguntou Se o Bidu Vai ficar ou não Está indefinido É mais provável Que ele não fique Porque ele não está Querendo pagar O valor dele Pro Guarani Mas não está definido Ainda Tá bom Um abraço Pra Nova Serrana Ela falou Polo calçadista Um forte abraço Um beijo Pra vocês Josmar falou Vou estar No setor roxo Eu também Diga Você quer falar uma coisa Não Só que Caiu mais um treinador Qual? Gilson Plena Não é mais treinador Que o Brusque Após dez jogos Uma vitória E dois gols marcado Agora me explica Agora me explica Demitiu o cara Faltando uma rodada Não No caso O Brusque Jogou ontem Conta o Grêmio Tá bom Tomou três a zero O Brusque já tem que baixar Tudo Então Então Não pode ter demitido o cara Agora Pra pagar menos Mas ele tem que pagar Muita Não adianta Achei por isso Tinha contado até o final No Catarinense Não tem Ah tá Entendi Isso não faz diferença Um salve Pro canal Cru Ele perguntou Qual a expectativa Pro jogo de domingo Um abraço Pra Genaú Um beijo A expectativa é positiva Sim Por mais que O Cruzeiro Recentemente Fez jogos ruins Tirando o jogo Contra O Novo Horizontino Que foi Não é um jogo bom Mas também lembrando Que o Novo Horizontino É um time que tá Coitado Muito ruim mesmo Mas o Cruzeiro Perdeu do esporte Perdeu do Guarani Perdeu de quem mais? Foi o Guarani Tá Beleza É Então assim Por mais que a gente Fique um pouco preocupado O Cruzeiro tá Né Você já tem Tão preocupado Com esses jogos Tá meio assim Instável Eu acredito Na força do Cruzeiro Nesse jogo Por quê? É um jogo diferente O Cruzeiro não tava Motivado Nessas últimas rodadas Que ele perdeu E que ele empatou Não tava motivado Entendeu? Tipo assim Ai Fomos campeões Deixa eu relaxar um pouquinho O Guilalão O Cruzeiro Deu uma relaxada Aí pegou No Horizontino Meteu 4x1 Porque ele tava Aquecendo pro jogo Contra o CSA E a gente tem uma entrevista Do Pessoolano Falando que o jogo Contra o CSA É o jogo Da vida Então a motivação Que vai ser passada Pro jogador Vai ser outra A motivação Tipo Esse jogo Vocês vão pegar Taça Mano Vocês tem que jogar Muito Entendeu? Então Eu tenho a expectativa Do Cruzeiro Ganhar sim E se não ganhar Vai ser vexame sim Desculpa falar Gente Eu não queria repetir A frase do Thiago Neves Mas nesse domingo Se encaixa Não vou falar Eu falei que eu não vou falar Só que eu falei Que se encaixa Nesse domingo se encaixa E não é por causa Do tamanho do CSA É por causa Da fase deles Vamos pegar Vamos pegar a fase do CSA Aqui pra gente conversar Porque Se não ganhar Vai ser Vai ser vexame Infelizmente gente A gente Tem que entender A nossa campanha A campanha deles Olha Apesar que Nos últimos 10 jogos O CSA Ganhou 3 partidas Lembrando que eles ganharam As duas últimas Então Tem um ponto embalado Mas nas últimas 10 Ganharam apenas 3 Perderam 4 E empataram 3 O CSA Ele está no momento Em 16º Com 42 pontos Tem que ganhar Gente Tem que ganhar Novo Horizontino Faça a sua parte Também O empate Já basta É porque Essa bendita Novo Horizontino De perder Não adianta nada É O Sancler Falou que está Muito confiante Que vai ser 4x0 Amém Deus te ouça Eu estou no 5x0 5x0 Amém também É O Ademir Falou assim Será vergonha O esporte Perder os pontos Teria que perder pontos O Ceará Santos Grêmio Todos que tiverem Invasão da torcida Eu também acho Que vai ser vergonha Se tiver que tirar O ponto do esporte Com o Vasco subir Gente Eu acho que é vergonha Eu se fosse Vascaína Preferia que Que o time ficasse Que passasse essa vergonha De subir no tapetão É O Nilson perguntou Fernanda Você e o Kevin São Duval Do Aço Eu sou Nasci em Patinga Fui criada em Patinga Mas ele não Ele é aqui de BH O Roberto Falou assim Que a festa De domingo Rebaixamos o CSA Rebaixaremos Deve ser Estarei no setor Vermelho Mas o Cruzeiro Deixou a desejar A não abrir a venda Do serviço Do roxo Inferior Para todos Mas isso Isso aí Já tem muito tempo Já Roberto Porque assim Existem as categorias De sócio Que são Cativas Do roxo Inferior Que é o Tribuna E se eu não me engano Eu acho que o Mineirão Tem alguma coisa também Enfim O Mineirão tem uma parte Dos ingressos O Mineirão tem uma parte Dos ingressos Então eles não abrem O roxo Inferior Para qualquer sócio É só para quem é um sócio Cativo Teoricamente o Diamante Também pode ficar lá E o Diamante também E a família dos jogadores também Então quando chegou Para abrir Para o público geral Já não te quer mais Tem que golear E acabar com essa zica Do CSA O geral É isso aí geral Boa noite Para o Antônio Jackson Um abraço Para Frutal Minas Gerais Um beijo O Sanclero perguntou Se o CSA Vai ter carga de ingressos Vai ter ou? Vai ter ou? Aparece uma pequena carga Provavelmente o Cruzejo Deve ter negociado Com o CSA É isso E os torcedores deles Vão ser realocados Em um camarote Do setor roxo Provavelmente o primeiro camarote Lá na divisa Do roxo com o laranja Lá no cantão Beleza Debaixo de onde Normalmente fica A torcida do visitante É o camarote Quando eu gravei O filme feminino É o Luiz No caso O superior Ah é o superior? O superior Ah tá Que é onde a torcida do Ituano Ficou aquele dia também Esse cara lá Ah que bacana Marcelo Quarta-feira Eu comemorei Com a minha namorada Que é palmeirense Fanática A gente foi pro jogo E É Vamos chegar hoje Em BH à noite Já a visão do jogo De domingo A gente vai estar no Meirão Bacana demais Casal campeão aí Brasileiro É O Caio Augusto Falou Hoje no Flow Sport Club O É David Jones David Jones Diz que o Cruzeiro Já tá cansado De perder pro Atlético Ele esqueceu Que ganhamos deles No ano passado O Atlético Estava com eles Não disse nada É gente Se for olhar O histórico recente O Cruzeiro É muito na frente Do Atlético É recente Que eu falo assim Né Nos últimos Anos Assim Porque O Atlético Só tem mais clássicos Que o Cruzeiro Por causa Da épocas antigas Tá Mas Depois a gente Só fez 5x0 5x0 E eles Coitado Mal faz 1x0 Na gente Não é Boa noite Pro Gilzinho Tudo bem Ele falou Estão animados Pra temporada 2023 Do Cruzeiro Estamos animados Sim Porque Teremos o Cruzeiro Na Série A Gente Vocês tem noção Vocês tem noção Pera aí Que eu tenho que falar isso Pela primeira vez Na história Desse canal Irei falar De Série A Vocês tem noção Porque Quando eu comecei Esse canal Foi em 2020 Que o Cruzeiro Estava na Série B Já tinha caído Né Comecei Já na Série B 2021 Na Série B 2022 Na Série B E agora 2023 Eu vou falar De Série A Gente As lives Desse canal Vão ser bem legais Porque eu vou tentar Trazer convidados Bem tops Para o canal Influenciadores De Flamengo De Corinthians Que eu nunca vi aqui Quem mais? Internacional Nunca vi aqui Vai ter Farid Vai ter Farid De novo Então vai ser Muito legal Começou agora Náutico e Ponte Preta Jogasso E quem que assistia Tem amor à vida Alma Cruzeirense Mandou Abraço Abraço Eu espero Eu espero Nunca mais Ter que falar Isso aqui Oi gente Bem vindos A mais uma live De pré-jogo De Série B Não Pelo amor Cruzeiro Me ajuda Quero fazer Live de Série A Sabe o que quero fazer Nesse canal Live de Libertadores Quando será que farei? Uma live de Libertadores Gente fazer um vlog Internacional Tipo assim Galera estou aqui Em Buenos Aires Para fazer Um vlog De Cruzeiro e Boca Eu choro Gente já imagina Cruzeiro e Vélez Pode ser? Cruzeiro e São Lourenço Que as pessoas já são amigas Ficam mais fáceis De ir lá É Mas eu tenho um pouco De aquele estado Dizem que é Uma favelona Nada contra a favela Na verdade É porque é uma área Perigosa Que dizem que é de gangue Não sei também Do ato do povo lá É Mas nada contra a favela Se fosse uma favela Pacificada Mas parece que é uma É uma área De gangue O povo que fala Dizem que o estádio São Lourenço É assim Num lugar Num lugar Perigoso Mas as torcidas São amigas Então está tudo certo É Fernanda Você pode dar Alguns spoilers Do que está mudando Lá na toca 2 É claro Estou brincando É Eu acho que sim Eu acho que não tem Problema falar não Primeiramente A gente sabe Que a fachada A fachada está mudando Para ficar mais bonita Vai ter o escudão Do cruzei lá na frente Toca da raposa 2 De todo tamanho Vai ficar bem bonito A proteção contra a chuva E o sol Coitado dos porteiros A gente passa o dia inteiro No sol e na chuva Aí agora vai ter a proteção É E também Dentro lá da toca Vai mudar É A parte administrativa Vai ser O que que acontece Lá na parte administrativa Da toca São várias salinhas Sabe Várias salinhas Vários escritórios E agora eles vão demolir lá As paredes todas Para ficar tipo Um mega espaço Entendeu Tipo assim Uma mega salona Com todos A parte administrativa Parece também Que vai ter Um novo espaço Dedicado Para Comissão técnica E Enfim Agora Em relação a mudanças Do futebol Ah gente Eu não sei se eu posso falar isso Porque eles vão Eles vão reformar Também É Não Já foi anunciado Ótimo É Então Uma das Uma das Eu ia falar Quadras É quadras Um dos campos Eles vão colocar Uma arquibancada Porque não tem Quem já foi na toca Para assistir algum jogo Feminino Ou então Sub-20 E tal Treino Sabe que não tem arquibancada Eu faço muita falta Da arquibancada Então eles vão colocar Então vai ficar bem legal É Eu acho que no campo 3 Ou um outro Assim Ele vai ser Totalmente Pelo que foi anunciado Ele vai ser totalmente Destruído Refeito O campo E com essas arquibancadas Lá Como é uma arquibancada pequena Só para poder suportar Um pouco de público Para poder O jogo feminino Do Sub-20 Sub-17 Talvez a jogar lá Também Isso aí Então eles vão ter que ficar Pagando provavelmente O aluguel do Sesc Essas coisas Não dá a gente Pagar o aluguel do Sesc É isso aí Eles querem Tipo Dar uma infraestruturada Lá Infraestruturada Dar uma reformada Na infraestrutura Para poder Possibilitar Que O Cruzeiro feminino Jogue lá Que o Sub-20 Jogue lá Porque ficar Indo lá Para o Sesc Emenda Nova É o rolê Gente Domingo Vai ser lá o jogo Entendeu É muito mais caro Para o Cruzeiro Tem todo o gasto Agora se o Cruzeiro Joga na toca da Raposa 2 É bem mais tranquilo E o Jussinho falou O Cruzeiro vai Reencontrar o Botafogo Na Série A É isso aí O Botafogo e o Cruzeiro Lá no Rio Tem que falar Conhecer o Jussinho E ele conheceu o Engenhão É Eu nunca fui no Engenhão É verdade É O Luan falou Canal no que vem Tudo para bater 100 mil Deus abençoe Deixou o segundo Quem der Se bater 50 mil Já fico feliz Imagina 100 Está doido Vai ganhar uma plaquinha O Marcinho falou Domingo vai ser um jogo Muito difícil 4x0 Para o Luan O Caio falou E o podcast Samuel Venan Você vai participar Não Não sei gente É Eu acho que vai ser Ele e o Gleison O Valor também Vai ser fixo Ele divulgou Chamou o Valor Para participar Entendi É Convidado fixo não Agora se ele quiser Me convidar para participar Um dia Eu participo É Um abraço Para o Antônio Jackson Tamo junto Ele falou Cruzeiro vai golear O CSA Isso aí Teve várias goleadas Sebastião Cruzeiro é gigantesco O Carlos falou Você acha que esse Cruzeiro Tem dinheiro para formar Um elenco que tem capacidade De não brigar Para cair Acho Um exemplo que eu dei Foi exatamente o América O América é um time Totalmente limitado Mas é uma coisa Que eu falei para o Kevin Assistir no último jogo Deles contra o Internacional O elenco do América Tem muita raça Você pode perceber Que em todos os jogos Eles dão o melhor Em todos os jogos E é por isso Que o América Com uma folha Estadial Tão enxuta Tá enorme Nossa O Cruzeiro ainda tem Um diferencial A questão da América É questão de torcida Torcida O América Você vê O América É quase impossível O América Encher um estádio Não enxuta Nem investidor Direito Existe Então assim Eles não tem Um apoio Assim de torcida Igual o Cruzeiro Vai ter Da nossa torcida Então A gente tem tudo Para ter Esse diferencial Em cima De tudo isso É Inclusive O que eu estava falando Com o Kevin Tipo assim O América Gente Quantos torcedores A média de público Do América É a pior da Série A Eu acho Não é? E pior De que vários Da Série B também E só não é mais baixa Porque Por exemplo Você pega o América Coríntios Na Independência Eles liberaram Um espaço enorme Para a torcida Do Corinthians Flamengo também Flamengo A mesma coisa Então o que acontece O América Tem a menor Torcida da Série B Da Série A Desculpa Porque eu já estou Acostumada com a Série B E eles estão em nono Agora pensa o Cruzeiro Entendeu? O Cruzeiro caiu Em 2019 Gente Porque É A gente sabe Que era um time Que estava sendo Destruído pela corrupção Destruído pela corrupção Agora O Cruzeiro Na Série A Com uma gestão Excelente Profissional Agora está tendo Gente Não tem para ninguém E um diferencial É um de muitos times Que é a questão do salário Em dia Adiantado Por muitas vezes Muitos times Você pega São Paulo Está com direito de imagem Atrasado Uma parte do salário Dos jogadores Então assim Você pega Tem vários times Que estão fazendo Até uma campanha boa Mas que estão Mas que estão com esse problema Mas que estão com esse problema de salário E talvez Se tivesse tudo em dia Talvez se tivesse uma campanha melhor O Cruzeiro vai ter todo esse diferencial em cima O próprio outro time daqui de BH Que é assim Seu América Quer dizer Quer dizer De Vespasiano Aliás O time de Vespasiano Você pega Também está sofrendo com a campanha Bem irregular Porque não sabemos se é assim Mas dizem por aí Que eles estão com Dizem as más línguas Dizem as más línguas Que estão com alguns pequenos atrasos de salário Porque o papai deles lá De vez em quando Faz uma pirraça E atrasa o salário Por querer Para poder mostrar Aquele que está no comando do time Então tem tudo isso O Marcelo Ele está falando que O América É um clube sem pressão E que isso faz uma diferença do caramba Mas assim Eu acho que uma torcida Ela incentiva muito Eu fico pensando Por exemplo Você é um jogador Do Corinthians Sabe Se você vai mal Você fala Mano Eu não vou conseguir nem chegar em casa Eu vou quebrar meu carro Você fica motivado Agora na América Você sabe Se você fazer um gol Não vai fazer nenhuma diferença Na sua vida Ninguém vai te cobrar Ninguém vai te parar no shopping E vai te cobrar Ninguém Você não vai te bater E pegar no meio do shopping Mas É nada demais não Então tipo assim Agora por exemplo Igual aqui no Cruzeiro Sabe Os jogadores do Cruzeiro Eles sentem a pressão E o apoio também Outra coisa exatamente Se o jogador jogar bem também Não vai ter ninguém Para parabenizar ele Ninguém vai parar ele Cara você é foda Você é um foda Você pega por exemplo No Cruzeiro A motivação que o Edu Não deve ter Para entrar em campo Porque ele sabe Se ele entra em campo Vai ter um menino inteiro Apoio nele ali Muitas vezes até mais Do que alguns outros jogadores Do elenco Entendeu Então O cara entra Num ritmo diferente Dentro de campo Entra O Luan falou assim Não estou nem falando Nessa hipótese Mas tipo Em 2013 O Cruzeiro foi montado Com pouco dinheiro Vários jogadores Que não tinham mídia Estavam embaixo Dá para repetir a receita Exatamente Tipo assim A questão do Cruzeiro Não ganhar o título Ano que vem É por causa Da concorrência De Palmeiras e Flamengo Que é bizarro Daria para o Cruzeiro Fazer um elenco Vamos dizer assim No mesmo molde Que ele montou No elenco de 2013 Mas não disputaria Tito diretamente Por causa dessa situação Porque em 2013 Não tinha nenhum time Nas condições Que você tem hoje Flamengo Palmeiras Até mesmo o time De Vespasiano Não, eu sei Não tem Não, porque ele não tem Dinheiro Um cara que injeta dinheiro Entendeu? Isso que eu queria dizer Em 2013 Você não tinha isso No Brasil Você pega Em 2013 O Palmeiras foi embaixado O Brasiliano em 2013 Você vê Como é que mudou Então o que acontece? Mentira Eu fui campeão Da série B Da série B Em 2013 O que acontece, gente? Se não tivesse Esses times podres De rico aqui no Brasil Daria Sabe por que, gente? Porque futebol Ele é muito uma questão De uma gestão Bem feita Profissional Salário em dia E jogadores com raça Obviamente Qualidade também E bem treinados O Cruzeiro tem Um ótimo treinador O Cruzeiro tem Uma organização Muito boa Salário em dia Torcida que vai ao estádio Que motiva Então assim Dá pra fazer uma boa campanha Com um time muito humilde E de fato 2013 foi assim O Eduardo falou Cruzeiro ganhou títulos nacionais Em 93 2003 2003 Seria bem legal Vencer mais um Em 2023 Meu sonho Mano Dá até a gente Fazer umas apostas Umas promessas Nossa Se o Cruzeiro ganhar Um título Nacional Em 2023 Eu não vou falar Que não me dá lá Eu já te falei Eu já te falei Eu já te falei É um pensamento meu Mas aí você tem que falar Eu não lembro Você acha? Pois é Se ganhar Se ganhar Sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar Depois o povo vai me cobrar O povo vai me cobrar Depois Eu faço É Sua mãe já Vai deserredar Já deserredou O pessoal Não continuará Como técnico em 2023? Yes Eu tava lembrando Eu nunca confundi Do Palmeiras É porque tem aquele fato curioso O pessoal brinca Do Palmeiras e Santos Que em 2014 O Palmeiras ia ser rebaixado Só que o Santos Foi ganhando vitória E salvou o Palmeiras E o rebaixamento E depois disso O Palmeiras só decolou Maldito Santos Maldito Santos O Felipe falou Acho que o Cruzeiro Tem chance de ganhar A Copa do Brasil Amém Deus te ouça O Felipe Imagina que lindo O Cruzeiro ser campeão Da Copa do Brasil É que tá Seria tudo pra mim O Marcel falou Ano que vem A série A vai ser mais difícil Vai ser mesmo Vai ser muito mais difícil Ano que vem Ano que vem Vamos mudar algumas coisas Na série A Você pega por exemplo Bahia Já vai ter Injeção de dinheiro Do Grupo City Então Pronto Vamos montar um elenco Bem mais poderoso Do que Do que é um elenco Que eles normalmente montam Flamengo Vai montar outro elenco Pra brigar em cima Palmeiras A mesma coisa O Botafogo Eu acho que vai dar muito trabalho Ano que vem também Eu acho que o Botafogo Vai conseguir se organizar Porque essa reta final Do Brasileirão Estão se encontrando Dentro de campo Muitos times O Internacional Querendo ou não Sempre dá trabalho Por mais que eu mando Menezes no comando Sempre dá trabalho Internacional O Grêmio Eu acho que vem forte Também pra série A Vem Pois é E tipo assim Aí tem muita gente falando Ah vai ser a série A Mais difícil Da história Pois é E essa série B Não foi a mais difícil A gente não ganhou com Seis rodadas Então não duvidem Da capacidade de cruzeiro Tá O Harley falou assim Fernando Cheguei agora Mudou o cenário Então Na verdade Eu tô com esse cenário aqui Há algum tempo Porque eu me mudei Em setembro Eu tava morando Num apartamento E agora eu me mudei Pra uma casa E Não dá pra chamar muito Isso de cenário Né gente É um quarto É um quarto E aí assim Eu e o Kevin A gente tá falando A gente quer montar Um cenário bonitinho E até agora Eu não consegui montar Eu não tenho ideia Eu não sei Se eu coloco uma estante Se eu pinto a parede Se eu coloco o abel de parede Se eu coloco O que que eu faço Pra ficar bonito A gente ainda vai pensar Direitinho Já era pra tu pensar Só que aí Eu sempre fico rolando Porque eu não sei O que eu coloco Gente Eu não sei Mas eu queria fazer Um cenário bem bonitão Sabe Porque esse quarto aqui É literalmente Do escritório A gente tem o nosso quarto O quarto de visita E esse aqui É pra ser o escritório Do canal Mas Vocês acham Que eu consegui pensar Numa ideia Não consegui ainda O Rojano Faz outra discussão Da live Não hoje O Harley O Harley falou Pra usar um chroma key Pois é Só que pra usar um chroma key Eu preciso De melhorar a qualidade Da transmissão Irei melhorar Gente Passamos aí Mais ou menos De uma hora e quinze De live Queria lembrar Eu acho que é Trinta reais só Mudou Agora é vinte Vinte O depósito mínimo É vinte reais Gente Então assim Me ajude Tá KTO.com Faça a conta Faça o depósito Ganha vinte por cento De bônus Comigo O cupom mais simples De todos Fernanda Meu cupom é Fernanda Aposta lá Vitória do Cruzeiro Tá Mas gente Tenha consciência Pelo amor de Deus Tem a galera Que surta E aposta Dez mil reais De negócio Gente Calma Aposta Que você pode apostar Dez mil reais Você só aposta Se você ganhar Dez mil reais De aposta Não é assim Se eu ganhar Dez mil reais De aposta Não faça essa loucura Gente Eu sou uma pessoa Super consciente Por mais que eu faça Propaganda de uma casa De aposta Vocês não vão ver Eu falando Que você coloca Três mil reais Não vai ver Porque eu não faço isso Eu aposto Cinco Dez Quinze A vez que eu mais apostei Na vida Foi cinquenta reais Porque eu apostei Num jogo Do Cruzeiro Eu ganhei Graças a Deus Mas não façam isso Mais que cinquenta reais Assim A não ser que você tenha Dinheiro sobrando Se você tiver Mete bala Mas não tem Seja responsável E vai na Cateola Tá bom Vinte por cento de bônus Com o Plão Fernanda Ó Tem muita gente falando De Tuano Vaz Quem quiser apostar No Ituano Também Aposta no Ituano Beleza No Domingo Eu tenho No Ituano e Cruzeiro No Ituano e Cruzeiro É Mas é isso Gente Ó Me sigam No Instagram Porque eu vou voltar Postar o conteúdo De Copa do Mundo E aqui no canal Perguntaram Fernanda Vai ter live De Copa do Mundo Vai ter live De Copa do Mundo E não serei somente eu Agora Quem vai estar comigo Não irei falar hoje Tá Irei falar No meu Instagram Então vocês me sigam lá Porque eu vou Em breve Enunciar Quem vai fazer live comigo Não é uma pessoa só Não são duas Muito mais Vai ser muito legal O conteúdo Infelizmente Não irei pro Catar Pessoal Porque É É muito caro Pro Catar Tem gente Tem que pagar a passagem Que é seis mil reais A hospedagem Que é um absurdo Comida Ingresso E aí assim Ficou um pouquinho Complicado Fora que a gente sabe Né Que tem todas as questões Da Copa ser no Catar Que é um país Que eu não sou muito fã Por várias questões Eu não queria Financiar É Essa Copa lá Como se eu tivesse dinheiro Mulher sozinha no Catar Também não É uma boida Nem perram É Então Pessoal Querido do meu Brasil É Não irei no Catar Mas estarei fazendo lives E passando conteúdo Também no TikTok Que é esse Arroba também E no Instagram E Estou fora do Twitter Mas devo voltar também Pra esse arroba aqui Daqui uns dois dias Não sei Vamos ver Como que eu vou voltar Estarei de volta no canal Pra fazer uma live De pós-jogo E pra fazer também O vlog Vou trazer o vlog Do jogo Cruzeiro e CSA Pra vocês Que vai ficar bem legal Só não perguntem Que dia que vai ser A live pós-jogo Tentarei fazer na segunda No last Segunda Última live De pós-jogo Do canal Da CLV Gente Tem muita coisa Pra vir pra esse canal Divulguem pros seus amigos Que vai ser muito legal Gente Ano que vem Ó Coisa vai explodir Lembrando que eu sou A voz da torcida Do Cruzeiro No Globo Esporte Então lá você acha Vídeos meus Podcasts meus Live também Ó Sensacional O A voz da torcida O projeto A voz da torcida Foi renovada Pra 2023 Teremos mais A voz da torcida Tô muito feliz Obrigada Globo Tamo junto E quem não gosta Pelo menos eu acompanho o GE Um beijo pessoal Obrigada Adoro vocês Obrigada pela presença Pela paciência Pela audiência Vocês são demais Vejo vocês nas redes sociais E volto aqui Pra fazer a live Pós-jogo De Cruzeiro SSA E o que é Deu tchau Fui gente Beijo Obrigada